Vamos estar aqui. Vamos estar aqui. De quem me prometeu ser feliz, ó meu Deus, és feliz, ó meu José, com coração rendido a Ti, me lanço na fé, minha felicidade é fazer Tua vontade. Vamos estar aqui. Tua vontade em meu coração, viver o mais profundo. Tua vontade em meu coração, viver o mais profundo. Tua vontade em meu coração, viver o mais profundo. Tua vontade em meu coração, viver o mais profundo.